É uma tragédia, né? A pessoa tem que... Chegou... Jantou de noite, ela tem que medir pra saber se a glicemia tá alta, se tiver alta ela vai tomar insulina. E agora, como ela vai fazer? Sem a... Ela vai ter que comprar, vai ter que comprar, vai pedir emprestado, vai fazer vaquinha entre os amigos. Então, mas eu acredito que vai... Nesse caso... Mas isso são casos e mais casos, né? Tem pessoas que estão fazendo tratamento no ICESC, no Instituto do Câncer, né? Que fica na doutora Arnaldo, e de repente avisam essa pessoa que ela não vai ter o transporte. Não tem, aliás. Não tem o transporte. Não tem. Infelizmente... Essa pessoa vai ficar sem o tratamento pro câncer, né? É de doer isso. Muitos se viram, né? Então, pede pro primo, tio, vizinho, arruma um dinheiro, paga pra alguém. E aquele que não tem da onde tirar o dinheiro, né? O que vai fazer? É uma... O que tá acontecendo é muito trágico. Eu tenho... Teria infinidade de casos. É um caso de incompetência. Eu me arrisco a dizer que não é só na saúde. Vocês vejam, a prefeitura reclama que tem uma situação financeira difícil. Nós estamos sem Zona Azul. E podia estar arrecadando... A Zona Azul arrecada. Pode não ser muito e tal, mas arrecada algum recurso. E por que acabou a Zona Azul? O que que tá acontecendo? Porque venceu o contrato com a empresa que administrava, e eles não fizeram a concorrência pra contratar outra empresa. Então, mas nesse sentido, o que que você entende? Tá acontecendo o quê? Então, o que que está acontecendo? Eles... Excesso de burocracia, falta de planejamento. Vocês vejam, na área da saúde, eu tenho informação, por exemplo, que eles estão sem contrato pra o aluguel dos computadores. Já há vários meses. Porque a maioria dos computadores... São locados. São locados. Venceu o contrato, tá sem contrato. A empresa, até agora, não retirou os computadores. Então, lá... E se a empresa retirar? Pois é, como é que vai funcionar a saúde? Nossa, eu não sabia disso. Essa... Já tem vários meses sem... Sem o pagamento. Sem contrato. Não tem contrato. Mas estão recebendo. Pois é. Aliás, muita coisa tá funcionando com o contrato emergencial. A coleta de lixo, por exemplo, tá um contrato de emergência. Ainda não tem uma licitação feita. Eles não conseguem fazer a licitação. O que que... Por que que é isso? Eu tenho essa opinião pelo que eu assisti na saúde, né? Eles chegaram com muita arrogância, achando que era fácil administrar, que era tranquilo. Por exemplo, na saúde, não foi o Iglesias que assumiu primeiro, né? Foi o doutor Lago. Eu me ofereci pra fazer uma transição. Quando eles iam assumir. Fazer várias reuniões, explicar. Nós fizemos uma reunião só. Você se dispôs... Você se colocou à disposição. Falei, não, vamos no HMU, eu mostro pra vocês os problemas, a gente conversa. Vamos falar disso, falar daquilo. Pela sua experiência. As equipes, a gente quer colaborar, né? Aí, eles acharam que não precisava. Não precisava fazer transição, que eles já sabiam tudo. Que não tinha necessidade de transição. Depois, a minha equipe, né? Porque eu não fui... Como todos vocês sabem, e você sabe, eu não sou médico. Sim, você é advogado. Eu sou advogado, então tem coisas que eu não sei, que são da saúde. Então, nós trabalhávamos em equipe. Eu tinha uma equipe com pessoas muito competentes, né? Por exemplo, eu não teria... Mas agora você disse que tem pessoas competentes lá. Eu não, por exemplo. Peraí, peraí, mas na questão da administração, da gestão. Ele pode ser um excelente médico, mas ele não sabe fazer a gestão. Não sabe administrar, ok. Então, por exemplo, eu não teria feito nada nesses oito anos se não fosse a doutora Tereza. A doutora Tereza Pinha, minha secretária adjunta, ela trabalhou o tempo todo comigo. Mas, além dela, tinha os outros diretores. A doutora Elisa Helena, a doutora Letícia, a doutora Berenice, o Silvio e tantos outros, a Solange. Era uma equipe que queria continuar colaborando. Mas eles chegaram, não. Quem trabalhou com ele, está fora. A equipe de compras da secretaria, trocaram toda a equipe. Falaram, não, ninguém que trabalhou na gestão passada, nós queremos que fique aqui. Que fique aqui. Aí desorganizou tudo. Até aí, não é de estranhar. Mas, eu entendo que quando a gente não quer alguém para nos ensinar, alguém que já estava ali, a gente tem pessoas que saibam administrar também. Tinha que ter ficado pelo menos um tempo. Agora, na sua administração, doutor, existiam problemas. Eu mesma fui, muitas vezes, crítica da sua gestão, porque faltava um medicamento, faltava uma coisa. E, como advogada, eu era procurada para ajuizar processo. E eu, eu vou ser honesta, eu acho que processo contra a prefeitura, você deve ajuizar nos últimos casos, porque onera demais a máquina. E nós já estamos, se a gente quer cuidar da nossa cidade, a gente tem que proteger a cidade, não fazendo processos aí, ela vão ter. Essa é a forma com que eu vejo. Como que era na sua gestão? Existia muito processo para requerer cirurgia? Não, sempre existiu. A estatística como que? Esse é um problema. Não, isso sempre existiu. E algumas coisas, inclusive, sem muito sentido. Por exemplo, tínhamos vários processos para fornecer leite ninho, fornecer as coisas mais diferentes. É, eu ontem ouvi dizer que teve um processo que pediram leite de cabra. É, processo para fornecer, sei lá, viagra, tinha de tudo, tudo que você pensar. Tinha até o caso de uma senhora que tomava o anticoncepcional e engravidou, e o juiz mandou a gente pagar um plano de saúde para até a criança chegar a não sei que idade. Então, é... Porque está na lei, o juiz, ele... Não, não está na lei. Essa coisa é que tem juízes que gostam de... Mas sim, se o remédio foi errado... Não foi errado o remédio. A pessoa, quando vai tomar, e aliás, qualquer mulher que toma anticoncepcional, tem que saber que existe uma possibilidade de 0,03% dela engravidar mesmo assim. Além disso, vai saber se a mulher tomou certinho todos os dias, etc. Então, é... Não tem como precisar. Não tem nada a ver. Tem sentenças absurdas. Sim. Não tenha dúvida. Mas na questão da justiça, nós tivemos muitos problemas, claro. E nós, tanto a grande maioria das ações movidas pela Defensoria Pública, mas também algumas ações movidas por advogado particular e por pessoas bastante ricas. Então, tem... Aí não, aí não pode, né? Tem de tudo. Mas, em muitas vezes, como a gente... Uma ou outra... Muitas vezes, não. Algumas vezes, nós tivemos dificuldades, né? Porque o fornecedor não entregou, etc. Aí tinha até ameaça de prisão, né? Respondi inquérito policial, por suposta desobediência à ordem judicial. Mas e agora que não estão também obedecendo o caso do Dr. Russo? Eu estou estranhando também que não acontece nada, porque... Você chegou a responder por isso? Por... Eu respondi inquérito policial. Não virou nenhum processo. Não fui condenada. Mas foi obrigada até o... Mas tive o trabalho de ir na polícia, explicar o porquê e tal. Essa questão é... São os ossos do ofício, né? Aliás, grande parte, na questão das compras, um secretário de saúde tem que correr riscos. Eu vou ser bem sincero com você, porque tem vezes que a máquina emperra e a coisa não anda. E aí, se você não chegar lá e dizer, compra, assim mesmo, mas o procurador fala, mas não pode, não sei o que, não teve a licitação. Compra. Compra que eu assino. Estou mandando. Estado de necessidade. A nossa Constituição diz que o bem maior a ser protegido é a vida. Exatamente. Então pode ir lá e comprar. Então eu comprei. Comprei por emergência. Comprei... Fiz compras de milhões de reais por emergência, porque não tinha outro jeito. Agora, eu me admiro a essa história. De repente, as pessoas estão sem a fita de diabetes, é informado no posto, olha, vai demorar uns três meses, tal, e nada. Sabe me dizer... É cruzeirado como uma coisa, assim, normal. Você sabe me dizer os gastos municipais com esses tipos de ações judiciais? Eu não tenho valor aqui, mas são expressivos. Expressivos? Expressivos, sim. Por ano, na casa, dos milhões de reais. Milhões? Sim. Isso só por conta de requerimentos na justiça, de internação, de insumo, de tudo, né? O que tinha mais na época que eu era secretário é pedido de insulinas especiais, né? Porque o SUS, nesse ponto, o SUS, acho que tem que evoluir, mas com as dificuldades financeiras que tem hoje, acho difícil. Que vai diferenciando o país todo, né? Porque o SUS fornece dois tipos de insulina, né? A insulina regular e a insulina chamada normal, né? Mas tem alguns pacientes que não conseguem controlar a sua diabetes com essas insulinas. Alguns, principalmente quando é diabetes tipo 1, né? Que é a diabetes que dá em crianças e jovens, né? Às vezes precisa da bomba de insulina, essas coisas. Então, tinha muita ação por conta de diabéticos e tinha também muitas ações com doentes de câncer. Certo. Me diz uma coisa, o senhor tem conhecimento se a gestão atual...